Olá pessoal, Biologia Revisão, o professor Wilson, da escola do Ciro Almeida de Nascimento, do Nascimento, nossa escola, vamos fazer a revisão do teste que nós fizemos durante a semana, nas turmas do terceiro ano, relativo ao primeiro bimestre, para ajudar você a fazer a sua prova, um assunto que a gente está desenvolvendo, beleza? Vamos lá, começando com a primeira questão. O nome científico da sanguessuga é Irudomedicinalis, o primeiro nome se refere a, então temos que saber a estrutura da nomenclatura, beleza pessoal, o nome da espécie, então vamos ver, a resposta, Irudomedicinalis é o gênero, e o segundo nome é a espécie, então a resposta é gênero, ok? Beleza, próxima questão, o táxon que é superior à classe? Bom, para a gente ilustrar isso aqui, vamos usar a classificação do homem dentro dos principais táxons, as principais categorias taxonômicas. Reino, o homem faz parte do reino animalia, o filo é o filo cordata, aqueles que tem formação de notocorda, classe mamália, classe dos mamíferos, a ordem primates, que é a ordem dos primatas, a família hominide, bom, aqui na família, nós fazemos parte, a família hominide é a família dos grandes primatas, como o gorila, o chimpanzé, o orangutano, beleza? Fazemos parte, que somos nossos parentes, mas próximos. O gênero, Homo, que apenas existe uma espécie, que é a nossa, que é a espécie Homo sapiens, cujo exemplar está aqui, um belíssimo exemplar, dos homens Homo sapiens, beleza? Próxima questão, então a resposta é filo, né? superior à classe, é filo e reino. Então aqui, a única que tem alternativa com a resposta aqui é o filo, está aqui, certinho, beleza? Se não tivesse filo, tivesse reino, teria que marcar reino. E abaixo nós temos, ordem, família, gênero e espécie. Próxima questão, questão número 3, marque a única característica que não pertence às bactérias. Parede celular, está aqui, bactéria tem parede celular. Mesossoma, está aqui ele, mesossoma, tem enzimas respiratórias, produção de energia da bactéria, beleza? Nucleóide, está aqui o nucleóide, é um material genético, DNA circular, tem também, beleza? Plasmídeo, está aqui, um DNA extra nuclear, extra, um DNA extra, é responsável pela, ligado normalmente a genes de resistência bacteriana. E vamos ver o que mais é aqui, pilhe, pilhe não está aqui presente, mas é uma ponte citoplasmática entre duas bactérias que realizam a conjugação, beleza? Então, tem bactéria, tem pilhe, entre duas bactérias, só quando está fazendo a conjugação. Então, a resposta é... Então, eu coloquei uma alternativa F, que não tem lá no exercício, ou seja, nenhuma delas, todas pertencem, todas pertencem às bactérias. Coloquei F, uma alternativa F, como nenhuma, beleza? Bom, o teste é meu, como eu quiser, beleza. Vamos lá. Próxima questão, tá, resposta nenhuma, e você acrescentou lá, no exercício. Questão 4. Os moneras, o reino monera, que possuem membrana no citoplasma com pigmentos fotossintéticos, são... Está aqui um exemplar do reino monera, e veja bem na estrutura, bem aqui, esse anosomo, é uma estrutura que apresenta fotossíntese, e veja que tem várias membranas, várias lamelas membranosas, isso não existe na bactéria, tá bom? Tem o nucleóide, tem o citoplasma ribossomos, tem uma parede celular, tem a membrana, tem um envoltório viscoso, diferente da bactéria, que tem uma cápsula, tá bom? Então, é o plasmódio? Não. Estafilococcus? Não. Paramérsio? Não. Cianofícias, olha aí, as cianofícias, plasmódio é um protozoário, estafilococcus é bactérias, são bactérias, a paramérsio é um protozoário, a cianofícias e a trepanossoma também é um protozoário. Próxima questão, a reprodução dos monelos que envolvem a transferência de material genético chama-se? Então, está aqui, pessoal, nós estamos vendo aqui, vou responder logo, conjugação. Na conjugação, existem duas bactérias, uma que possui o fator F, que é um plasmídio, tá bom? É um material nuclear, um DNA extra aqui, e se diz que essa bactéria é F+, seria a bactéria macho, e a F- seria a bactéria fêmea, assim, entre aspas, né, pessoal? Forma-se a pile, ponte-se sua plasmática entre duas bactérias, e aí, ela duplica o plasmídio aqui, e envia através da pile para outra bactéria, tá bom? E agora as duas bactérias têm o fator de resistência, agora tem o plasmídio. plasmídio. Agora, aqui tinha uma macho e uma fêmea, agora tem dois machos, beleza? Que essas duas vão procurar outra fêmea para mandar o seu material genético. Questão 6, a estrutura ausente nos esporozoários é? Vamos ver aqui um exemplo de esporozoário que é semelhante ao plasmódium, né? Lembra, na plasmática ele tem, núcleo aqui também tem, mitocôndrias estão presentes, cílios, eu não estou vendo nenhum aqui, citoplasma também tem, então a resposta é cílios, ok? Porque ele não tem estrutura de locomoção, nem cílio, nem flagelos, nem pseudópolis. Questão número 7, em relação aos flagelos, pode-se afirmar? Então está aqui um corte na estrutura de um flagelo, pode também ser o cílio, a estrutura é a mesma, viu pessoal? Então aqui, por exemplo, nós temos nove duplas de microtúbulos e mais uma dupla central, tá bom? E aqui um corte também, dá para ver isso claramente, nove duplas de microtúbulos, mais uma dupla central, nove mais dois, tá bom? Então vamos ver aqui, os flagelos são muito numerosos, errado, os flagelos são pouco numerosos, quando estão presentes, um, dois ou três, são curtos? Não, os flagelos são longos, aqui não está mostrando, mas é uma estrutura alongada, nove trios de microtúbulos? Não, essa estrutura de nove trios de microtúbulos, é do corpúsculo, do corpúsculo basal, que fica na base do, na base dos cílios, dos cílios e flagelos, tá bom? Que é originado através dos centríolos, então nove trios de microtúbulos, estrutura dos centríolos, ou do corpúsculo basal. São longos? Isso, os flagelos são longos, essa é a resposta, presente nos espurosuários, não, os espurosuários não tem estrutura de locomoção, então eles são longos, beleza, essa é a resposta. Questão número oito, nome da espécie deve ser, vamos lá, como se faz a nomenclatura da espécie, iniciando com minúsculo o gênero, não, começando com maiúscula, ok? Na língua grega científica, não, não é, não é no grego, iniciando com maiúsculo o nome da espécie, ou, também não, a espécie inicia-se com letra minúscula, mas há uma exceção, estão lembrados? A exceção é nome de pessoa, como por exemplo, Trepanossuma cruze, nome cruze, vem de Oswaldo Cruz, então, se for escrito com letra maiúscula, isso está correto, o espectracânticus zoanone, que é o peixe que eu estudei no mestrado, que eu falei para vocês na aula, zoanone, vem de zoanon, que é o nome do pesquisador, que estudou no xingu, que foi homenageado com o nome da espécie, beleza? Então, se botar zoanone com um Z maiúsculo, se refere ao pesquisador, então, o nome de pessoa pode ser escrito com letra, começando com letra maiúscula, beleza? Mas, isso não é regra geral, está certo? Em latim ou latinizado, correto, na língua latina, em latim ou latinizado, latim é uma língua morta, ela não muda mais, não passa mais quantas informações, por isso que é utilizado como nome científico universal. Em português, não pode ser, beleza? Tudo bem. Então, resposta, em latim ou latinizado. Questão número 9, é uma característica dos ciliados, protozoários ciliados. Olha aqui, quem é esse cara? É o paramécio. Muito bem. Mesossoma é uma característica do paramécio? Não. Procura aqui, você não vai encontrar mesossoma que ele, mesossoma é uma característica das bactérias. Nucleóide, também você não vai encontrar, você vai encontrar núcleo, um macronúcleo e um micronúcleo, ele tem um núcleo maior, um núcleo pequeno, um núcleo grande, e não tem nucleóide, tá, pessoal? Parede celular, também, isso não é uma característica dos protozoários, você não vai encontrar isso. Vaculo contrátil, opa, vaculo, está aqui ele, vaculo contrátil, pulsátil também, pode falar vaculo contrátil e pulsátil. Ele está presente, beleza, então essa é a espotachlorofila, não, nos ciliados não. Ok? Vaculo contrátil. Questão número 10, pseudópoide, pode ser encontrado em? Pseudópoide, está aqui o cara, isso aqui é uma ameba, é uma ameba, então na ameba, tem pseudópoide, tem vaculo contrátil, tem núcleo, tem um vácuo digestivo aqui, ó, foodvacule, uma membrana, endoplasma, ectoplasma, né, falando do citoplasma aqui. Então tem algumas características, pseudópoide é essa estrutura aqui, tá, estrutura de capturação de alimento ou de movimentação, né, locomoção ou captura de alimentos. Ciliados tem pseudópoide? Não. Bactérias também não tem, flagelados tem flagelos, esporosórios não tem nenhuma dessas coisas, nem cílios, nem flagelos, nem pseudópoides. Sarcodina, sim, sarcodina é o grupo da ameba. Olha aí, beleza. Ok, pessoal, então, valeu galera, boa prova, vamos estudar, semana que vem é semana de prova, beleza? Espero que dê pra você essa pequena revisãozinha do nosso teste, ajude você na sua prova, tá bom? E tem um recadozinho pra você após essa tela. E aí We were We were We were Everything Around us We were We were Everything Everything So I Close my eyes And go Back in time I can see You were Smiling So alive My eyes And go Back in time You were Just a Child And so was I We were So young Had No fear We were So young We had No idea That Nothing Lasts Forever Woo Nothing Lasts Forever Nothing Lasts You And Me Together Forever Forever Can you hear Yeah 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 Can you hear Você tá me ouvindo? Pode Valeu Yeah 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 Yeah